Olá, 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 olá meus inscritos, tudo bem? Olha o que que tá chegando para nós aqui, ó. É, meu filho, Caquetário Host. Então, pessoal, chegou para nós dois, bem pequenininho, né? Foi uma arremassazinha pequena que nós fizemos para completar um... um... uns cactos, parece que andou meio fraquinho. E aí a Ana tá aqui, tá? Não é muita coisa, mas é com muito amor que eu trago para vocês essa abertura aqui de presente. Mas, quem sabe, podemos ter um presente bacana para vocês. Lembrando, dê o like, faça o comentário, diz de qual cidade vocês estão para me mandar um ponto turístico da cidade e homenagear os inscritos, tá bom? A Ana chegando aqui, tá abrindo, tá? Ela abre assim, ó. Tá certo? Quase perdeu o dedo, tá certo? Olha o trabalho para ela abrir. Bota a mão, sempre bota a mão na frente da câmera. Bota, porque é a minha mão primeiro, né? O pessoal que tem saudade aí. Posso falar com o pessoal? É, deixa eu acabar de apresentar você. Olha, gente, ele não deixa eu falar não. Ela não deixa nem o cara apresentar. Me ajuda aí no comentário, Alexandre. Deixa a Ana falar. Vocês que tem saudade da Ana, que ela é muito ocupada, vocês sabem por quê. Não sei, nem sabe por quê, né? É, o pai dela, a mãe dela está com demência. Meus amigos, é triste demais, tá? Triste, triste, triste. Então vamos orar a Deus, para ninguém ter isso na nossa família, nem dos nossos inimigos. Porque a coisa é bem triste, onde a mãe dela sabia de muita coisa e hoje ela está bem fraquinha. Tá certo? E a Ana está sendo consumida, porque a família tem que estar lá presente. É um bebê de 82 anos, né? Bebezinho de 82 anos. Beleza? A Ana está abrindo aqui o presente. Então, Ana, dá a sua entrada aí. Pede o pessoal para fazer escrito. Chega. Congela! Congela. Fazer igual a menina da Louriprota, que ela... Para de dançar essa música do congela. Vai. É, é do Capitário Rost. Eu gosto de ir lá, minha gente. Por quê? Porque como é grande e tem muita variedade e o valor é mais acessível. Então... Tem que ter papel para enrolar o quê? É, o papel... Calma, Lê. Muita calma. Muita calma, Saúl. Aí, dessa vez... Ixi, Maria. Senti uma coisa aqui que eu não sei não. Deixa eu ver aqui. Faz tempo, gente. Desde o dia... Essa veio até grande, hein? Desde o dia 10, Laura. São os geminó... Dia 3, não foi não no início. Dia 3. Mão parada. Mão parada. Esse aqui é o geminocalício. Mão parada. Rangozeny. Mão parada. Rangozei. Rangozei. Mão parada e para de balançar. Você tem que ficar com a mão parada. Eu tenho até um dele. Tem. E ele não é de crescimento rápido. E ele é muito estranho. Uma hora ele está murcho, outra hora ele está bem. Aí, pessoal. Mas é bonito pra caramba, tá? Olha lá. Ele tem um trabalho de espinho muito bacana aqui na cabeça, né? Na parte superior. Está saudável, tá? Eu como passo o dia todo e você também passo o dia todo olhando. E bastante raiz. Isso aí é muito importante, tá bom? É verdade. Olha aqui. Dá uma limpeza nas raízes e aí depois bota no... Vamos ver qual é o outro? Estou até sem substrato. Vou sair e vou comprar substrato. Vai sair daqui a pouco o outro. Bota aqui, amor. Olha, esse aqui deve ter sido um brinde. Porque eu não pedi esse aqui. Olha, esse aí parece que... Isso aqui é o que, Alê? Ah, esse é... Ah, o nome. Esqueço que estamos produzindo demais isso aqui. Como é o nome disso aí, Alê? Não sei, não sei. Ah, meu Deus. É ginope, desculpa aí. Nós estamos lá com... Eu botei agora de manhã. Filmei de manhã hoje. Saiu às 8h30. Lembrando a nossos inscritos, tá? Vamos lembrando aqui. Recapitulando. Não, deixa acabar aqui. Então, pessoal. Mais um aqui nós temos. Mas ele é muito lindo. Olha só que lindo aqui, ó. Tá vendo? Bonito, né? Vamos, vamos. Vamos na outra, Ana. Vai. Isso aqui, ó. Fala. É uma suculenta. Nós tínhamos já, né? Nós tínhamos, mas perdemos. Perdemos. É a falcária tuberculosa. Por isso, com esse nome ele... Não, mas é... Mas ela é bonita. Veja bem. É fácil curtir o dela. Só que eu bobei. E caiu um pouco mais de água. Aqui, ó. Olha só como é. Não gosta de água. Não é barato, cara. E é de sombra. Bem pertinho. Bota aqui, que aí eu mostro. Pega o outro. Quer segurar na sua mão? Não sei. Vai morder? Vai. Tá cheia de dedo. Aí, pessoal. Um verde bonito, né? Com umas pontas branquinhas. Tem uns carocinhos, tipo umas verruguinhas. Me lembra muito isso aqui, sabe o quê? A lois. Me lembra muito as a lois. Por sinal, pessoal. Eu entrei num grupo de a lois internacional. Só que os caras mandam tudo em inglês. Eu tenho que traduzir lá. Tem umas a lois bonitas pra caramba. Então, porque eu botei lá a reminha. Botei pouca, né? Nós temos uns 5 ou 6. Eu quero comprar. Mas tá... As coisas encareceram muito. O que vocês acham? Encareceram muito aí pra vocês? Eu tava vendo aí que o pessoal tá reclamando um pouquinho do Fred. Encareceram, ficou mais caro. Vai, amor. O que que tem aqui? Tá pequenininho aqui, ó. Aqui, ó. Gente do céu. Gente do céu. Graças a Deus. Eu já ia abrir minha boca agora. Eu ia reclamar. Bota o mão pra cá, amor. Esse aqui é o Gemino Calício Gibson. Calma, Ana. Fica com a mão parada. Meu Deus, Alê. Então eu tô com algum problema. Tá, porque eu com 60 anos de manhã, eu falei pro pessoal que eu não tô tremendo. Né? Aí, pessoal. Gente, eu acho que é ele. Não é possível que eu esteja tremendo, não. Tô até segurando minha mão. Então fala, amor, agora sem tremer. Esse é o Gemino Calício Gibson. Bonito pra caramba. Olha só, pessoal. Bonito, diferente. Diferente mesmo. E mais difícil, viu? De comprar, de adquirir ele. Tá? Aham. Olha que coisa linda. Coisa linda, né, pessoal? Alguém entender esse aí? Dá o toque aí. Quantos de vocês aí são fãs do Gemino Calício? Bonitão, hein? Muito fácil. Quem tem problema de cultivar carto, compre Gemino Calício. Com esse tempo todinho que tá no frete, no caminhão, eles vieram todos com saúde. Ó, deixa eu ver a raiz. A raiz. Aí. Nossa, realmente top. Top de linha. Esses aí não podem nem ficar com medo do coisa. Vamos lá, amor. Outro? Outro Gemino Calício. Outro Gemino. Esse é o Nidolans. Caramba. Ops, calma aí. Tô segurando aqui. Vocês sabem que eu sou a... Ah, é compradora que se fala. Eu sou o quê? Negociadora. Céu. Como é que se chama? Sou eu que escolho os cactos nos cactários. E... Olha aqui. É a lei que paga, é óbvio, né? Então eu escolho... Eu pago porque o dinheiro é dela. Eu só faço lá o Pix. Nada. Mas é modesto. É dele mesmo. Olha aqui. Olha só. Mô, bota pra cá, amor. Que eu tô querendo quase cair num... Assim, assim. Aí, pessoal. Que show. Bota... Pode botar a mão aí na... Aqui, ó. Não, encosta a mão pra apoiar. Isso. Isso aí. Parece nem que é de circo. Cara, que lindo, hein? E olha a cor. Maravilha. Eu tô moçando. Você escolheu top, hein? Por isso que eu não escolho o cacto. Top. A Ana... Quando eles ficam maiores... A Ana que escolhe... Eles até mudam o perfil um pouquinho. Fica mais bonito ainda. Então tá. Agora, Ana, deixa eu falar um negócio. Pessoal, não se esqueça de dar o like. Faça comentário, tá bom? Manda de onde vocês falam da cidade. Fala do ponto turístico. Manda que eu boto uma foto lá. Homenageando os inscritos. Claro, você que é inscrito aí, por exemplo, do Rio de Janeiro. Mandou. Ah, é lá. Pão de açúcar. Eu gosto de ver. Eu vou botar lá no meu site. Que site, né? www.vetudobrasil.com.br E por que ponto turístico? Por que ponto turístico? É, porque eu trabalho com turismo. Gosto de turismo e é uma... E quem tá chegando talvez não saiba, né? Ah, tá, 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 tá. A Ana tá me corrigindo aqui. Pessoal, quem tá chegando no canal, dê o like. Procura aí. Lá na descrição do canal vai ter a informação de você mandar. De onde você fala. De onde você comenta. E se você quiser falar de um ponto turístico, eu vou... Até o Google procura uma foto, coloco e homenageio falando de vocês. Já tem gente do Senador Pompeu. Já tem gente de Nápolis. Já tem gente de Mato Grosso. E assim vai adiante. E vocês vão curtindo. Que aí não tem... Aí, ó. A Ana curtiu aqui, ó. Aí, pessoal. Curte bem. Você quer a foto assim da coisa? Você quer a foto assim? Pode ser. Pode ser. Então você só chega assim um pouquinho mais pra cá. Ele mais de frente. E bota... Encosta a mão aqui, amor. Que aí você não balança nada. Depois você bata essa foto. Não, eu bato agora. Foi aí. Não, assim. Aí vocês vão, fazem comentário. Dá uma olhadinha lá no site. Vai nas mídias sociais da Ana também. Tá na descrição. Por exemplo, o inscrito perguntou se eu vendia. Eu falei, não. Mas se ele leu a descrição, tem lá três links de Cactário. Principalmente esse do Roche, né amor? É. Tem do Roche. Indica, né? A gente sempre tá indicando. Indica. J.D. e o Wagner. Tá certo? Tem o Rafael também do Rio de Janeiro. Tem o Cactário Menezes da Paraíba. Onde a gente iniciou comprando Cactos lá. Isso. Beleza. Também são maravilhosos. Só que o que acontece? Chega um momento que a gente já vai tendo todos os Cactos mais acessíveis. Então a gente tem que ir pros mais diferenciados depois, né? Uhum. E mais caro, um pouco mais caro, né? Tem muito mais caro. Isso aqui ainda é simples, né? Vamos tentar angariar os mais simples, né? Mas quem sabe começando a monetizar vocês ajudando a gente. É, pessoal. Aí a gente começa a investir mais, mais monetizinhos. Monetiza aí que nós vamos ganhar em dólares. Muito dólares. Muito dólares. Vocês sabem que eu tenho um bom gosto em Cacto, né? A lei só sabe falar. Por isso que a Ana casou comigo e tem 21 anos. Ela tem um ótimo gosto. É. Tá certo? É, né? É. E eu sou paciente também. Claro, porque eu sou só paciência. É. Eu tenho muita paciência. Então, pessoal. Um beijo pra vocês. Aí, ó. Espero que cada dia seja melhor pra vocês. Bota no meio. Tenta botar no meio. Não. Aqui, aqui. É assim. Assim, ó. É muito, é muito caro pra pôr com as mãos. Mão pequena, né? Beleza? Um beijo. Fica com Deus. Ah, fala aí se vocês gostaram. Gostaram dessa compra? É, eles vão falar que gostaram. Vocês mandam aqui, ó. Manda um comentário. Diz, ó. Assim, é... Meus canais é 8h30 e às 17h tem um jornal meu que tá lá do Alexandre, né? Vocês depois dão uma olhadinha lá. Obrigado. Fica com Deus. Até amanhã. Se Deus quiser. Até amanhã não. Tchau, tchau. Ah, sim. Até agora de manhã 8h30. Mesmo, pai. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.